Fala, galerinha geek! Tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek. Hoje eu vou falar de um filme que eu gostei muito. Eu assisti antecipadamente, já tem aí alguns dias, né? Uns três dias que eu assisti. Mas eu tava bem empolgada pra fazer esse vídeo sem e com spoiler, porque tem muitos detalhes que eu queria contar pra vocês sobre a narrativa. O filme estreia hoje na Netflix. É um super filme, viu, gente? Então, depois que eu começar a contar a sinopse, vocês já vão ficar com vontade de assistir. Fiquem tranquilos. Eu vou avisar o momento em que eu for falar realmente de narrativa, com spoiler, talvez. Então, eu aviso vocês, tá bom? Antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Por favor, vamos bater a meta de 5 mil. Ai, gente, tô tão feliz. Dá o seu like pra me ajudar. Também estou nas outras redes sociais. Vou deixar tudo aí pra vocês. Me mandem DM. Eu sempre respondo todo mundo. Posso demorar? Posso demorar. Mas eu sempre respondo. Então, vamos falar de Oxigênio, o filme que estreou hoje na Netflix. Toda história de Oxigênio se passa dentro de uma cápsula de criogenia. O que significa isso, Leslie? O filme, ele é sci-fi, né? Então, ficção científica sempre tem alguma trama muito legal. O filme todo se passa nesse ambiente. Então, muito provável que você, se você é uma pessoa claustrofóbica... Ah, acertei essa palavra que eu sempre tinha dificuldade de falar. Espero não falar mais pra eu não errar. Pode ter, assim, uma certa sensibilidade. Ele dá algum gatilho. Por quê? A história é de uma mulher que está dentro dessa cápsula. Ela acorda, assim, do nada. E aí, ela fica querendo saber por que ela está ali. Como que ela acordou? Ela não sabe o nome dela. Ela não sabe o que ela faz da vida. Ela não sabe pra quem ligar. E a única comunicação que ela tem é, na verdade, com o robozinho dentro da cápsula, né? Aquele que fica comandando a cápsula. Mas, na verdade, ela não tem o código pra abrir essa cápsula. Ela não sabe aonde exatamente ela está. Então, o filme todo vai te dando uma agonia. E, apesar de se passar no mesmo ambiente, ele é um filme que te prende demais. Demais, demais, demais. Isso foi o mais legal de Oxigênio. Vou levantar um ponto aqui muito importante, porque eu sempre falo. Principalmente em filmes de ficção científica. Filmes de ficção científica precisam ser muito bem executados. Muito bem feitos. A mixagem é muito boa. Porque tem momentos em que a câmera vai girando e a gente vai ouvindo o som da câmera girando. Então, já indico vocês a assistirem com um bom fone de ouvido. Isso aumenta e ajuda muito a experiência de vocês a emergirem dentro dela, assim, junto com a personagem. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da mixagem. E, principalmente, do som, né? A edição do som. Porque o momento em que ela consegue se comunicar é o momento que ela ouve a voz de radinho. A voz mais abafada. E, assim, é um desespero. O filme é realmente um desespero. Então, vocês, quando forem assistindo, já aguardem os momentos em que ela vai realmente descobrir, né? Obviamente. Então, a trilha sonora não é trilha sonora com canções. É uma trilha sonora realmente instrumental. E aquelas bem... Como eu posso dizer? Como eu posso caracterizar essa trilha sonora? Bem ficção científica mesmo. Uma curiosidade pra vocês é que eu tava conversando lá com o meu amigo Matheus Sinestero. E ele falou que esse filme era pra ser estrelado pela Anne Hattway, gente. Eu amo essa mulher. E, cara, ela não tá em uma fase muito boa. Se ela tivesse aceitado a fazer oxigênio, quem sabe, eu sei lá, né? Mas eu vou dizer que a Melanie Lawrence, ela tá muito boa nesse filme. Aliás, é um filme que, do começo ao fim, ela tá presente. É só ela ali. Então, é preciso que a atriz seja muito boa. Se talvez fosse outra e não ficasse bom, o filme talvez também não seria algo tão interessante. A atriz traz essa expressão do que a narrativa precisa e do que a narrativa pede. Então, isso é muito, muito, muito legal dentro da cena. E, assim, tem vários momentos de agonia mesmo. Porque quando ela acorda dentro dessa cápsula, ela só tem 34% de oxigênio. E quanto mais o tempo vai passando, o mais difícil é dela sair daquele lugar, né? Então, pra ela sair dali, ela precisa realmente pensar. E ela é uma mulher muito inteligente, né? Depois a gente vai descobrindo o que ela é, o que ela faz, qual o nome dela. Ó, gente, tudo sem spoiler, nem tô conseguindo. E aí, as coisas vão acontecendo conforme ela vai se lembrando e perguntando pras pessoas em quem ela consegue se comunicar. Ela sabe que tem algo errado. A gente também já fica aí pensando o que será que tá acontecendo, porque a gente não vê nada inicialmente do mundo externo. Então, cara, oxigênio, fica aí a minha dica. Eu agora vou falar um pouquinho... Não, não vou falar com spoiler, não. Vai ser sem spoiler. Não, eu preciso falar com spoiler, sim. Eu vim falar do momento em que ela descobre algumas coisas. Então, você que já assistiu, continua aqui comigo. Você que não, obrigada por ter participado. Já dá o seu like, se inscreve no canal. Eu preciso falar agora do momento em que ela descobre o nome dela, que é Elizabeth. Ou seja, a Liz. E ela sabe que tem uma pessoa muito importante na vida dela, que é o Léo. Depois de um tempo, ela também descobre que ela é, na verdade, um clone. E ela está falando com quem? Com ela mesma. Carai, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. O final é um final que, tipo, a gente sabe que depois que ela consegue visualizar tudo, ela vê um monte de cápsulas, porque a humanidade ali tá passando por uns grandes problemas. E ela descobre que está no espaço, muito longe da Terra. E no final, ela consegue se encontrar com o Léo. E pelo menos, o oxigênio dela, obviamente, acaba, né? O filme tem uma hora e pouco. E a todo momento, ele envolve você a querer descobrir sobre a vida dela, por que ela tá ali. E o filme vai contar isso. Eu tô falando aqui com spoiler, mas é um spoilerzinho, assim, bem de leve, tá? Acho que o mais ainda é a questão do clone. Mas o filme inteiro é agoniante. Então, gente, fique aí com a minha dica pra vocês assistirem. Você que já assistiu O Oxigênio, comenta aqui embaixo o que você achou. Quais foram os momentos que você mais gostou de ver ali naquele filme? Qual foi a parte mais agoniante que eu quero muito saber, muito conversar com vocês? Lembrando que aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta-feira. Ou seja, muito conteúdo. Tem live de Legacies. Inclusive, a última live, a gente chamou alguns inscritos pra participar da nossa live. Tem vídeo de contos macabros dos contos de fadas, né? Origem macabra dos contos de fadas com o Felipe Barbosa. Tem live de Acotar. Então, sprint de leitura. Se você não quiser ler Acotar, pode pegar outro livro. Leia junto comigo toda terça-feira. E nós temos muito conteúdo aqui no canal Todas Geek. Vai nas outras redes sociais. Manda uma DM pra gente poder conversar sobre filmes, séries e cultura pop. Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!